Oi, gente! O que vamos estudar hoje? Vamos estudar como rica eu sou? Sim, ou não? Não, vamos estudar hoje dinheiro turco. Por favor, checa aquela aula que eu ensinei, chega em playlist que eu ensinei os números em turco, tá? Depois que aprendem números bem, essa aula será bem prática, bem fácil pra vocês. A aula de dinheiro. Ok, o menor dinheiro é Beş lira. Beş. Um e dez tem On lira. On lira. Irmi lira. Uh, ele lira, ele. Estou pensando colocar esses números de dinheiro, a quantidade na descrição, tá bom? Podem estudar na descrição também desse vídeo. Ele. E aí? Yüz lira. Yüz. E o maior é? Iki yüz. Duzentos liras. Iki yüz lira. Iki yüz lira. Iki yüz lira. Quanto é? Kaço para? Trezentos. Üç yüz lira. E trezentos e cinquenta. Üç yüz elli lira. Asi? Yüz elli lira. Iki yüz elli lira. Iki yüz elli lira. I suera vinci. Yirmi. Yirmi lira. Yirmi lira. Yirmi lira. Yirmi lira. Quarenta. Kırk. Kırk lira. Se temos quarenta e cinqu. Onde éstos cinco? Nerte. Há. Porta? Quarenta e cinqu. Kırk. Beş lira. Kırk. Beş. Elbeş. Onbeş. Yirmi beş. Oh, olha. Sessenta. Altmış lira. Altmış lira. İstediğinde. Yetmiş lira. Yetmiş beş lira. Yüz yetmiş lira. Yüz yetmiş lira. Yüz yetmiş. Yay. İki yüz yetmiş lira. İki yüz altmış lira. İki yüz altmış. İki yüz altmış. Doçan. Centuz e noventa. Cem e noventa. Yüz. Doçan lira. Evet. Paz. E aí, centavos. E aí, centavos. Em turco se chama kruş. Yüz altmış. O maior é. É bir. Podem ver? Bir lira. Um lira. Bir. E aí, centavos. E dois cinquenta centavos. São elicruş. Elicruş. Hum, tá brilhando, né? Brilhante. Não se preocupe. Eu vou colocar na descrição. Elicruş. Elicruş. Se faz. Fazem. Bir lira. Bir lira. Bir lira. Ah, um yemeye. Bir buçuk. Bir buçuk lira. Elicruş. Bir lira. Elli kuruş. Elli kuruş. Hum, ve te sikguh centavos. Yirmi beş kuruş. Kuruş, kuruş, yirmi beş kuruş. Um pouco menorzinho. On, dez. On kuruş. E o... O neném. Beş. Cinco centavos. Beş kuruş. Ah, na verdade tem um... Ah, um centavos ninguém usa, tá? Pessoal, beş kuruş. On beş kuruş. Yirmi beş kuruş. Otuz kuruş. Hmm. Hımm. Não é quarenta cinco. Sim. Kırk beş kuruş. Öncesi de bir buçuk. Ah, iki. Bir buçuk lira. Ketal doizmeye. İki buçuk lira. Trenzmeye. Aha. Üç buçuk lira. Beş buçuk lira. Ah. Sete e meia. Desculpa o barulho. Ah, não. Yedi? Yirmi buçuk lira. Ah, eu creio que todos os brasileiros que já vivem aqui, moram aqui, eles, vocês já conhecem isso tudo, dinheiro. Ah, espero que vocês tivessem ainda mais dinheiro. Mas, se você vive no Brasil, você tem que viajar, vir pra cá e estudar com o próprio dinheiro na mão. Dinheiro turco, tá bom? Estuda bem e tchauzinho.